Vista! P.S. 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 Boa noite, Havaíro. Boa noite, Portugal. Boa noite, Portugal. Boa noite, Havaíro. Boa noite, Portugal. Estamos aqui hoje para mais uma jornada de confiança no futuro de Portugal. Nós acreditamos. Nós podemos. Sim, cumprimos. E agora vamos fazer ainda mais e melhores. Com o PS e com António Costa. Caras e caros amigos, bem-vindos a Havaíro. Juntos somos mais fortes. Mostrem a nossa força. Mostrem a vossa confiança no futuro de Portugal. O voto do PS é o voto responsável e é o voto de confiança. Para abrir este nosso encontro, vamos começar por ouvires um grande autarca. E que é também o Presidente da Federação de Aveiro do Partido Socialista, Jorge Segueira. PS, 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 PS. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Caro Secretário-Geral António Costa, o nosso líder e Primeiro-Ministro de Portugal, bem-vindo a Aveiro. Caro Pedro Nuno Santos, o nosso querido cabeça de lista, que tem feito um trabalho extraordinário pelo país e tem feito um trabalho extraordinário, mobilizador, nesta campanha, bem-vindo também ao teu distrito. Caro Vieira da Silva, uma referência na estabilidade e no futuro da segurança social, um dos pilares fundamentais de uma sociedade decente. Bem-vindo também a Aveiro. Saúdo todas e todos os que aqui se encontram na pessoa do nosso Secretário-Geral e quero com emoção agradecer o contributo que deram para construirmos aquele que é o maior comício de que tenho memória no Distrito de Aveiro, o comício da vitória do PS nas próximas eleições legislativas. PS, 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 PS. Este momento é um sinal de unidade e de confiança. Unidade e confiança em torno das ideias do PS, aquilo que nos move. Do nosso programa eleitoral. Um programa a sério, discutido, partilhado, participado. Um programa que aborda as questões que relevam e interessam às pessoas, ao país e ao mundo. As alterações climáticas, a crise demográfica, as desigualdades sociais, o digital e o seu potencial de transformação da sociedade. Unidade e confiança também em torno do nosso líder, em torno de António Costa, um dos maiores estadistas da União Europeia. Um chefe de governo que é respeitado pelos seus pares, que inspira os outros líderes, que o invocam e o seguem como exemplo e como modelo. Disse há dias, em Castelo de Paiva, e sinto a necessidade de o repetir aqui. O nome de António Costa vai figurar na história deste Portugal contemporâneo, ao lado do nome de Mário Soares, como um líder. Um líder político, com rasgo, com ousadia, com capacidade de transformar e com um percurso de serviço público, absolutamente impoluto, dedicado ao interesse geral e sempre determinado pela ética republicana que caracteriza o Partido Socialista. Camaradas, somos um partido que se apresenta ao escrutínio, à sindicância e à avaliação do eleitorado de cabeça erguida e com honra por termos cumprido os nossos compromissos eleitorais. Os dados falam por si, são estatística, são indesmentíveis. E é isso que irrita e perturba a nossa oposição. O desemprego desceu a níveis mínimos históricos. Libertamos da pobreza milhares e milhares de pessoas. A nossa economia cresce acima da média da União Europeia. Facto absolutamente singular. O déficit da República é um déficit absolutamente histórico. O menor da nossa democracia. Algo que os heraldos das contas certas nunca conseguiram. Recuperamos a confiança e a esperança dos portugueses com uma inversão de política corajosa. Conquistamos muito ao longo destes quatro anos. E este é o momento de preservar aquilo que foi conquistado pelos portugueses. Com muito sacrifício. Com muito esforço. E que agora não pode ser desperdiçado. É esta a questão que se coloca nas próximas eleições. Desperdiçar ou não desperdiçar aquilo que alcançamos nos últimos quatro anos. E em eleições, em tempo de campanha eleitoral, devemos estar sempre atentos a duas circunstâncias. Em primeiro lugar, devemos estar atentos às promessas falsas e aos programas mascarados. Este é o primeiro alerta. Mário Centeno, o líder do Eurogrupo, disse ontem e demonstrou que o programa do PSD é uma falácia. É um logro. Que muitas das medidas que o PSD enumera e enuncia não têm financiamento público garantido. Não há dinheiro para custear as medidas que esse partido propõe. Isto não é admissível em democracia. Há quatro anos, o PS candidatou-se e fez o seu trabalho de casa. Estudou, fez projeções, reuniu economistas credíveis e já agora um jurista brilhante de Aveiro para apresentar o seu programa. O Fernando Rocha Andrade. Ora, o PSD não fez nada disso. E agora peço que retenham um número. 4.750 milhões de euros. 4.750 milhões de euros. É este o buraco que o PSD quer cavar nas contas públicas. a este o preço que o PSD quer que paguemos para que Rui Rio seja Primeiro-Ministro. Eu acho que nós não estamos disponíveis a este sacrifício para que Rui Rio atinja o poder em Portugal. Por outro lado, camaradas, devemos estar atentos aos líderes volúveis que não são carne, nem são peixe, que não têm a força moral de resistir à tentação da demagogia, do oportunismo político e do populismo e que à tarde negam os supostos princípios que enumeraram de manhã. Mas a máscara, a fachada de Rui Rio, já caiu. Hoje, todos aguardávamos, com ansiedade, com inquietação e com expectativa, que Rui Rio retirasse consequências políticas do abuso de assinaturas de deputados do seu partido que foram utilizadas para fundamentar uma coisa muito séria, um pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional. Mas eis que o sol se pôs, o sol nasceu naturalmente, mas as consequências políticas, infelizmente, não viram a luz do dia. É caso... É caso... Para perguntar ao PSD onde está a tão propalada ética política, o tão propalado rigor e a tão propalada austeridade com que se construiu uma narrativa enganadora para os portugueses. Devemos, por isso, estar atentos e alertas e perceber que há diferenças, diferenças profundas entre o PS e o PSD e que a escolha deve ser no interesse do país, no interesse geral, no interesse dos mais jovens, no interesse do ambiente. A escolha deve ser o reforço da votação no Partido Socialista. A única força política que garante o equilíbrio, que garante o rigor das contas públicas, que garante a solidariedade social, que garante a credibilidade externa da República perante as instituições internacionais, como demonstramos com a eleição de António Guterres para o secretário-geral da ONU e de Mário Centeno para líder do Eurogrupo. É por isso que vos apelo para que se mobilizem, se mobilizem totalmente no apoio ao nosso secretário-geral, António Costa, ao nosso líder, ao nosso timoneiro, no apoio à nossa lista, uma lista de excelência e de qualidade encabeçada pelo Pedro Nuno Santos, para que continuemos, continuemos em conjunto, em diálogo com todos, a construir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais decente. Vamos à luta sempre com uma coisa em mente, que quanto mais a luta aquece, mais força. Tem o PS! Viva o PS! Viva Portugal! Viva o António Costa! PS! 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 Chamo agora a vossa melhor atenção para um grande socialista, alguém que é uma grande referência do Partido Socialista e com uma obra notável, que garantiu o futuro da nossa segurança social para as próximas décadas. Conosco, José António Vieira da Silva! PS! 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 Boa noite, Aveiro! Caras e caros amigos, há pouco ouvi-vos dizer bem alto uma frase que esta sala cheia que nem um ovo comprova. Aveiro vai votar e o PS vai ganhar! Aveiro vai votar e o PS vai ganhar! Vai votar e o PS vai ganhar! Aveiro vai votar! E o PS vai ganhar! Caro António Costa, caro Pedro Nuno, faltam cinco dias para o dia das eleições e é a altura de perguntar afinal o que é que está em jogo nestas eleições? naturalmente que a primeira questão e a não menos importante está em jogo a escolha do futuro primeiro-ministro de Portugal. Para nós é uma escolha fácil e para a maioria dos portugueses é uma escolha indispensável. o nosso candidato o candidato dos socialistas o único candidato a primeiro-ministro da esquerda o único candidato que sabe que provou que sabe unir Portugal é António Costa. É ele que é o nosso candidato é ele que vai ser mais uma vez o nosso primeiro-ministro. por todas essas razões porque foi com António Costa e com o PS que nestes quatro anos o país viu crescer o emprego como há décadas não acontecia foi com António Costa que se pôs fim ao corte dos salários e ao corte das pensões foi com António Costa que se recuperou a capacidade de atrair o investimento de atrair as pessoas de novo ao nosso Portugal de aumentar os rendimentos de reduzir as desigualdades foi com António Costa que Portugal voltou a ter uma voz forte na Europa e no mundo é por isso também é por isso que ele vai voltar a ser o primeiro-ministro de Portugal e nós não nos enganamos nesta questão nunca nos enganamos sabemos onde estão os nossos adversários o PPD de Rio o CDS de Cristas são os mesmos partidos que há quatro anos atrás prometiam escrito enviado para Bruxelas para este ano para o ano 2019 uma taxa de desemprego de 11,1% essa era a promessa da PAF era a promessa dos partidos da oposição uma taxa de desemprego de 11,1% para este ano todos sabem qual é o último número 6,2% 6,2% não não é pequena a diferença entre as promessas que PPD e CDS faziam e a realidade que o país construiu sob a liderança de um governo do Partido Socialista não é pequena a diferença são 250 mil pessoas é um quarto de milhão de portuguesas e portugueses que têm emprego e não o tinham porque a política mudou porque as opções foram outras porque o caminho foi diferente e há muitas diferentes entre o que fizemos e o caminho que era aquele dos nossos adversários diferenças no abandono escolar na taxa de pobreza no crescimento económico nas taxas de juros no salário mínimo nas exportações em todos estes indicadores há uma grande diferença entre o que eles prometiam e o que nós fizemos mas repito pouca ou nenhuma outra dimensão é tão relevante talvez nenhuma diferença seja tão marcante como esse quarto milhão de empregos criados nestes quatro anos para mais do que aquilo que PPD e CDS prometiam foi uma obra do país das empresas dos trabalhadores mas foi e de que maneira uma obra de António Costa e do governo do Partido Socialista eu perguntei de início o que é que está em causa precisamente estas questões o caminho que vamos seguir no emprego nos serviços públicos na educação no crescimento económico no combate às desigualdades no apoio às jovens famílias no apoio aos mais idosos é aí que estão as diferenças os partidos hoje dirigidos por Rio e Cristas não têm verdadeiramente nada de novo a propor aos portugueses claro que reeditam as velhas promessas de baixar os impostos mas o povo português não esquece sabe bem como acabaram as promessas de choque fiscal e várias vezes esses partidos fizeram acabaram sempre da mesma forma com mais impostos e menos rendimentos para famílias portuguesas sempre assim aconteceu e aconteceria se não fosse o PS como vai ser a ganhar as próximas eleições PS e CDS enchem a boca com a necessidade de fazer uma reforma da segurança social e do sistema de pensões mas também aqui convém e convém mesmo que a memória não se esbata porque há quatro anos e há cinco e há seis foram esses mesmos partidos que escreveram preto no branco que era preciso para salvar as pensões um corte de seiscentos milhões onde está esse corte de seiscentos milhões esqueceram já não acreditam nele acham que já não é preciso se o escondem estão a mentir aos portugueses acham que não é preciso estão a fazer o maior elogio ao governo do Partido Socialista soube reequilibrar a segurança social PS 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 As opções aqui não podem ser mais claras o caminho do PS foi e será o caminho sustentado seguro credível de aumento das pensões sim hoje mas também de um crescimento de sete mil milhões de euros do fundo de estabilização da segurança social para assegurar as pensões de hoje e do futuro essa é a diferença os que deixaram um déficit e os que construíram uma grande almofada de segurança e não é uma diferença menor caras e caros amigos não é uma diferença menor para aqueles que aqui hoje estão e que recebem a sua pensão e que deixaram de temer todos os dias que o governo viesse com o novo corte não é uma diferença menor para os jovens que podem acreditar que trabalhando todos nós teremos direito todos a uma pensão decente não é uma diferença menor é uma diferença da alternativa de sociedade de modelo sociedade de uma entrega ao individualismo entregue à privatização primeiro com pezinhos de lã depois com murros na mesa não nós somos para a segurança social pública somos pelo direito de todos à proteção somos para a equidade para a igualdade entre as gerações para a colaboração entre as gerações entre os jovens e os mais velhos entre os mais velhos e os jovens nós não dividimos o país nós unimos o país num caminho do futuro hoje PPD e CDS prometem sol na eira e chuva no naval é verdade mas onde erguem a voz com mais pujança com mais convicção verdadeiramente é na única linha política que os distingue nesta campanha eleitoral a do ataque pessoal e a da calúnia é essa a novidade que estes partidos trouxeram para o debate eleitoral mas reparem não é de hoje podia citar vários exemplos mas deixem lembrar um deixem-vos lembrar um exemplo que muitos já esqueceram vale aqui a pena lembrar quando o eurodeputado líder da bancada do PSD seu nome Rangel pedia a admissão de Mário Centeno pedia a admissão de Mário Centeno segundo ele estaria fragilizado entre os seus pares isto em fevereiro de 2017 em maio de 2017 Portugal saiu do procedimento por déficit e em dezembro de 2017 Mário Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo não a política da calúnia da insinuação das meias palavras não compensa para Portugal e não compensa para os portugueses a oposição escolheu falar muito e pouco dizer e porque eles bem sabem bem sabem que o governo do PS cumpriu o seu programa de mais emprego e menos desigualdade de mais crescimento e equilíbrio nas contas de Estado de mais Portugal aqui e na Europa porque nós sabemos e não sabemos de hoje sabemos de há muito que para o país crescer para as novas gerações para as novas gerações terem futuro em Portugal e para os mais velhos terem direito a saírem da pobreza a terem uma vida digna Portugal não pode estar na União Europeia com um pé dentro e um pé fora tem que estar com os dois pés dentro lutando pelo futuro da Europa e lutando pelo futuro de Portugal sabemos e não o descobrimos hoje nem nesta campanha eleitoral sabemos e assumimos que o nosso lugar é plenamente na Europa e na zona euro para podermos lutar também aí por maior convergência e maior igualdade dentro da Europa mas dentro da Europa e não com um pé dentro e outro pé fora e hoje sabemos e de que maneira o sabemos quanto custa abandonar a Europa com promessas falsas e quanta crise isso gera na União que tanto custou a construir não um governo progressista para Portugal é um governo que se bate cá dentro e lá fora pela construção de um futuro de paz de segurança e de prosperidade mostramos que isso era possível e Portugal ganhou mostramos que éramos capazes que somos capazes e as portuguesas e os portugueses ficaram a ganhar queremos Portugal governado à esquerda com emprego e igualdade com primeiras prioridades queremos Portugal governado para o presente mas também para o futuro para a sustentabilidade garantindo o investimento garantindo o equilíbrio climático garantindo o futuro das pensões queremos Portugal governado à esquerda connosco na Europa e com a Europa queremos um governo com compromissos claros não comprometes não comprometes que depois logo se vê como se cumprem Portugal precisa de um governo que assegure a estabilidade que promova a confiança a esperança a esperança no futuro que criamos nestes quatro anos o país precisa de um governo do PS para fazer o que ainda não foi feito o país precisa de um governo do PS e só há uma forma de termos depois de domingo este governo quem quer um governo do PS para governar para o futuro só tem um voto o voto no Partido Socialista só há um voto garante o governo do PS o voto no Partido Socialista só o PS tem um candidato da esquerda à Primeiro-Ministro só o PS garante um governo de progresso um governo ao serviço de todas e de todo um governo dirigido como até hoje por um grande Primeiro-Ministro para um grande socialista para o nosso camarada António Costa por isso caro Pedro Nuno caras e caros candidatos por esse distrito de Aveiro é verdade domingo Aveiro vai votar e o PS vai ganhar Aveiro vai votar e o PS vai ganhar vai votar e o PS vai ganhar Viva Aveiro Viva o Partido Socialista Viva o Partido Socialista Viva Portugal 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 Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, sintam a nossa determinação e levem daqui este sopro de confiança para o combate que vamos travar juntos e que vamos ganhar juntos. Por Portugal, com os portugueses, vamos fazeres ainda mais e melhores. É tempo para ouvires alguém cuja voz é sempre escutada com atenção no país e que se tornou também uma referência da governação socialista. Caras e caros camaradas, o vosso aplauso para Pedro Nuno Santos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Aveiro! Obrigado por esta sala! Caras e caros camaradas e amigos, permitam-me cumprimentar-vos na pessoa, primeiro, do nosso querido Presidente da Federação, magnífico Presidente da Câmara Municipal de Senhora da Madeira, que recuperou uma Câmara ao fim de 40 anos. A CIDADE NO BRASIL Ao José António Vieira da Silva, tivemos a sorte de nos calhar a nós. O homem que conseguiu uma obra fantástica para todos nós. Preservar a segurança social, o nosso sistema de pensões, a sua natureza universal e pública, com uma reforma que é hoje elogiada em todo o mundo. Se nós hoje temos o sistema de pensões público, protegido, sustentável, nós devemos a este grande socialista, José António Vieira da Silva. A CIDADE NO BRASIL Este governo teve, tenho ainda, bons ministros, cada um na sua área, fazendo o seu trabalho, nas finanças, na saúde, na educação. Mas a fórmula de sucesso deste governo não foi fazer de forma isolada a redução do déficit orçamental, ou de forma isolada a recuperação de rendimentos e o aumento das prestações sociais. A fórmula de sucesso desta governação foi conseguir conciliar o rigor nas contas públicas, as contas certas, e o investimento nas pessoas, nos rendimentos, nas prestações sociais. E esta tarefa só foi possível porque nós tínhamos um líder, com a capacidade de articular, coordenar, construir este equilíbrio, que é a verdadeira fórmula de sucesso desta governação. E esse líder é António Costa. Muito obrigado. É um prazer dizer que sou ministro. É um prazer! 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 Caros camaradas, eu não podia esquecer a JTS e a Maria Begonha e a Joana Pereira, que aqui estão connosco, e toda a Juventude Socialista, esta grande organização, a maior organização de juventude do país. Parabéns! É um prazer! 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 Caras e caros camaradas e amigos, queria começar esta intervenção com uma pergunta. Pode parecer uma pergunta simples, mas é importante que lhe saibamos responder bem. Porque é que nós estamos aqui reunidos num comício do Partido Socialista e não num comício do PSD. Porque é que escolhemos apoiar o PS e não o PSD ou o CDS. Estamos aqui porque olhamos o país e a forma como nos relacionamos uns com os outros de forma diferente da direita. Porque temos, em relação a eles, uma visão diferente de sociedade. Não quero com isto dividir o país entre bons e maus. Não se trata de afirmar uma superioridade moral da nossa parte. Trata-se, antes de trazer clareza, transparência e honestidade ao debate político. Para que todos possamos compreender melhor as políticas concretas defendidas por cada partido. A direita tem um projeto de sociedade assenta nos valores do individualismo e da competição. É por isso que dá tanta centralidade ao mercado. E é por isso que pouco fala de desigualdades. Para eles, estas são fruto do resultado da competição entre os homens. Que naturalmente gera vencedores poucos. E derrotados muitos. Nós socialistas vemos a sociedade de forma diferente. Para nós, o que melhor nos distingue enquanto membros de uma comunidade é a nossa capacidade para cooperarmos uns com os outros. Cooperamos para ultrapassar as dificuldades em conjunto. Cooperamos para coletivamente conseguirmos avanços e vitórias para cada um e para todos. Cooperamos. Porque somos dependentes uns dos outros. E porque é através da união, é através da cooperação, que os fracos se tornam fortes. A competição. Preferida pela direita, serve sobretudo a quem já tem poder. Mas só a cooperação garante à grande maioria do povo a melhoria das suas condições de vida. Se a direita gostava de transformar a sociedade num grande mercado, nós socialistas queremos melhorar a forma como vivemos em comunidade. É a tomada de consciência de que vivemos em comunidade que nos ajuda a transformar a sociedade e a melhorar a vida do povo. É a reconhecer que cada indivíduo desligado dos outros é dependente e vulnerável. É compreender que as nossas ações individuais têm consequências nos outros. Umas vezes positivas, que devemos proteger, outras vezes negativas, que devemos limitar. É valorizar que há laços que nos ligam uns aos outros. Os laços que ligam a professora que ensina o filho do polícia, que protege a mãe da enfermeira, que cuida do agricultor reformado, que é pai da trabalhadora que faz os melhores sapatos do mundo, que é irmã da professora que ensina o filho do polícia. É lembrar que a garantia dos direitos que todos defendemos exige o cumprimento de deveres por parte de todos. A começar pelo dever de pagar os impostos que financiam um Serviço Nacional de Saúde que responde às necessidades de quem precisa. Ou os impostos que permitem que uma escola pública de qualidade possa dar a todos o que a direita acredita ser só para alguns. É reconhecer que na comunidade em que vivemos, quanto melhor for o nosso trabalho coletivo, melhor conseguimos cumprir objetivos comuns. Quando o PSD e o CDS defendem uma redução agressiva de impostos, o que eles não dizem é que para que não haja desequilíbrio nas contas públicas terão de pôr os portugueses a pagar os cuidados de saúde ou educação. É esse o seu verdadeiro programa. É esse o seu verdadeiro programa. Reduzir impostos para amanhã terem a justificação para entregar a saúde e a educação ao negócio dos privados. Um amigo nosso, que me autorizou a partilhar o seu exemplo, tem uma sobrinha, 3 anos, que necessitou de um ouvido biónico para conseguir ouvir. O pai da criança foi ao privado e pediram-lhe 70 mil euros só pelo aparelho, sem contar com os honorários da equipa médica e do hospital. Não teria conseguido pagar. Mas o Serviço Nacional de Saúde, ou mais concretamente, o Hospital Pediátrico de Coimbra, financiado por todos nós, e mais por quem tem mais, fez a intervenção sem cobrar nada. Nós defendemos uma sociedade assim. Uma sociedade onde quem tem mais, contribui mais, para que tenhamos uma comunidade mais solidária e mais forte. Uma sociedade em que os problemas de uns são também os problemas de todos. Camaradas e amigos, todos nos lembramos como a direita reageu a esta solução política. Geringonça, diabo, esquerdas encostadas. Não faltaram adjetivos para menorizar uma solução política que punha em causa a visão de sociedade deles e reforçava a nossa. Quando aumentamos o salário mínimo nacional, dignificámos o trabalho e reduzimos as desigualdades entre trabalhadores. E com isso, reforçamos a nossa comunidade. Quando pusemos fim à sobretaixa e aos cortes dos salários na administração pública, mas não fizemos do que cumprir o contrato que o Estado tem com os seus trabalhadores e os seus cidadãos. E assim, com isso, reforçamos a nossa comunidade. Quando aumentamos a progressividade do IRS e quando subimos o abono de família, reduzimos as desigualdades económicas e, com isso, reforçamos a nossa comunidade. Quando aumentamos as pensões de reforma e quando reforçamos o complemento solidário para idosos, dignificamos quem trabalhou uma vida inteira. E com isso, reforçamos a nossa comunidade. Quando distribuímos manuais escolares gratuitos e reduzimos as propinas no ensino superior, melhorámos as condições de ensino das nossas crianças e jovens. E com isso, reforçamos a nossa comunidade. A direita passou estes quatro anos a dizer que este Governo não defendia nem servia o país. Mas perguntemos. Perguntemos à esmagadora maioria dos trabalhadores, dos reformados e dos estudantes e suas famílias, perguntemos-lhes se este Governo não os defendeu, se este Governo não os serveu. Perguntemos-lhes. A direita passou estes quatro anos a dizer que não fizemos reformas. Na verdade, nós não fizemos as reformas que a direita teria feito se governasse. Reformas que teriam tornado a nossa comunidade mais frágil, a nossa capacidade para cooperarmos mais fraca e a lógica da competição e do cada um por si mais forte. A direita não teria aumentado o salário mínimo. Não teria reduzido o IRS para a classe média. Não teria aumentado as pensões de reforma. Não teria tornado os manuais escolares gratuitos. Não teria dado prioridade à ferrovia. Não teria baixado o preço dos espaços para os transportes. Não teria combatido a precariedade laboral. Não teria aumentado o abono de família. Não teria descongelado as carreiras da administração pública. Não teria diversificado as fontes de financiamento da segurança social. Não teria criado uma nova geração de políticas de habitação. Estas são as nossas reformas. Não são as deles. Estas são as reformas de que nós nos orgulhamos. É verdade que, agora, o PSD e o CDS já defendem algumas destas medidas. Mas isso só aconteceu porque nós somos capazes de ganhar o debate ideológico e político em torno delas. Só temos de continuar a não ter medo de disputar com eles o debate das ideias. Camaradas e amigos, os quatro anos deste governo trouxeram avanços muito importantes na vida do nosso povo. Ao contrário da mensagem que a direita quis passar, era mesmo possível mudar de políticas. Era mesmo possível viver melhor em Portugal. Não era necessário continuar a pedir sacrifícios aos mesmos de sempre. E continuar a comprimir salários, a cortar nas pensões, a estrangular os sistemas públicos de saúde, educação e segurança social. Não era necessário, era até mesmo contraproducente. Confirmou-se. Confirmou-se que era possível acabar com a política masoquista que nos dizia que tínhamos vivido acima das nossas possibilidades. E que era possível pôr fim à política fatalista que nos obrigava a manter baixas as nossas expectativas. Mas atenção, camaradas, nós não damos por terminado o nosso trabalho. Temos razões para estar orgulhosos do trabalho que fizemos. Mas enquanto tivermos pobreza, níveis elevados de desigualdade, baixos salários, houve problemas nos serviços públicos, nós não nos vamos dar por satisfeitos. É por isso que vamos a eleições com um programa para continuar a transformar Portugal. É porque todos têm direito à saúde, independentemente do local onde vivem, que vamos criar unidades móveis de cuidado de saúde primário que possam assistir as pessoas onde elas precisam. É porque precisamos de responder às necessidades essenciais das pessoas que nos propomos alargar o acesso à medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. É porque não podemos aceitar que pessoas que trabalharam uma vida inteira vivam hoje em condições de pobreza que queremos aumentar o complemento solidário para idosos. É porque não podemos aceitar que há igualdade de oportunidades quando há crianças a nascer e a crescer na pobreza que vamos aumentar o abono de família até aos 6 anos de idade. É porque a habitação é o elo mais fraco do nosso estado social que as famílias de classe média se debatem hoje com enormes problemas de acesso à habitação digna a preços que possam pagar. E é por isso que vamos criar um parque habitacional público a custos acessíveis para as famílias e vamos requalificar e construir residências para alojamento de estudantes do ensino superior. É porque ainda há muito por fazer que nos apresentamos com força e convicção para fazer mais e melhor. Caras e caros camaradas e amigos nós sabemos e vocês também o sabem o que fizemos nestes últimos 4 anos cumprimos todos os compromissos com o nosso povo e também com as instituições internacionais mas com uma diferença enquanto o anterior governo PSD-CDS se batia com os portugueses para fazer cumprir o que se tinha comprometido com a União Europeia o nosso governo bateu-se sempre em Bruxelas para fazer cumprir aquilo com o que se tinha comprometido com o povo português. Cumprimos Cumprimos com a palavra dada honramos compromissos respeitamos contratos defendemos direitos recuperamos a dignidade devolvemos rendimentos. Tudo isto foi essencial para recuperar a confiança não apenas no Partido Socialista mas no sistema e nas instituições democráticas a confiança de que a política tem a obrigação e a capacidade de servir e de melhorar a vida do povo. Nós sabemos bem o que fizemos nestes últimos 4 anos e sabemos também o que com humildade e sentido de responsabilidade precisamos de continuar a fazer nos próximos 4. Só o PS e um PS forte é que pode responder a estes problemas de forma a melhorar as condições de vida da esmagadora maioria do povo. Precisamos de um PS forte porque nenhuma destas conquistas se fez nem se fará a ser o Partido Socialista. É por isso que é preciso que o PS tenha um grande resultado nas eleições do próximo domingo. um resultado que nos dê a força e a legitimidade que só o povo nos pode conferir para travar as lutas que ainda não vencemos e para concretizar os direitos que ainda estão por conquistar. É por isso que precisamos de um Partido Socialista mobilizado. Para que nenhuma voz fique por ouvir e nenhum voto por disputar com a força dos militantes e apoiantes do Partido Socialista com a vossa força e com a confiança dos portugueses continuaremos a cumprir e a construir um Portugal melhor mais justo e mais solidário um país para todos. Viva o PS Viva Aveiro Viva Portugal Obrigado Obrigado Aveiro PS 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 Caras e caros camaradas nós queremos e vocês sabem Aveiro vai votar Aveiro vai votar Aveiro vai votar Minhas senhoras e meus senhores caros e caros amigos há pessoas assim que nos transmitem confiança é o caso do ódio que está hoje aqui para sentir também a força que todos recebemos perante os mentiros para continuar a seguir o caminho que devolveu a esperança aos portugueses e para fazer ainda mais e melhores nos próximos 4 anos ele é a nossa voz e o nome dele é Andonio Costa Caras e caros camaradas caras e caros amigos Viva Aveiro! Viva Aveiro! Queria começar na pessoa do Jorge Esqueira por saudar todos os dirigentes e militanos do Partido Socialista de Aveiro tive já o prazer de há uns anos trabalhar com o Jorge Esqueira sei que é um excelente profissional será seguramente um magnífico Presidente de Câmara e outro dia até me confidenciou que você tinha razão é muito melhor ser Presidente de Câmara do que ser advogado e queria saudar no Pedro Nuno Santos todas e todos os candidatos do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral da Aveiro mas permitam-me que faça uma referência especial ao Pedro Nuno Santos e ao José António Vieira da Silva por uma outra razão é uma enorme honra é um enorme privilégio eu posso dizer é mesmo um luxo poder ser Primeiro-Ministro de um Governo que pôde contar durante estes quatro anos com o José António Vieira da Silva e o Pedro Nuno Santos são duas gerações diferentes um ligeiramente mais novo do que eu outro um bocadinho mais velho do que eu um que decidiu também exercer o seu direito a reformar-se da vida política ativa para a pena de todos nós mas com toda a legitimidade todo o direito depois de tudo e o muito que já fez pelo nosso país e o outro felizmente está aqui fresquinho da costa para muitos e bons anos ao serviço do país e do Governo de Portugal e ao ouvir o José António Vieira da Silva e o Pedro Nuno não posso deixar de focar o seguinte a direita passa o tempo a falar das reformas estruturais e da reforma da segurança social verdadeiramente nós sabemos o que é que eles querem sempre que falam em reformas estruturais é como quando falam da reforma da saúde e desta vez não tiveram o cuidado de esconder em matéria de saúde o que verdadeiramente queriam esconder e lá deixaram por que aquilo que verdadeiramente sonham relativamente aos cuidados primários de saúde não é termos mais unidades de saúde familiares não é termos mais senos de saúde não é termos mais valências e novas especialidades no centro de saúde não é termos mais oportunidades de diagnóstico no centro de saúde não é ter unidades móveis no centro de saúde não é introduzir a medicina oral ou a medicina visual ou alargar a ginecologia ou alargar a pediatria o que eles propõem mesmo fazer e escrevem claramente é abrir à gestão privada os centros de saúde PPPs para os centros de saúde e para a segurança social não deram conta que a verdadeira grande reforma da segurança social foi feita pelo José António Verda Silva precisamente há 12 anos atrás e é essa reforma que garante a sustentabilidade presente e o futuro da nossa segurança social e ao contrário do que eles propunham de fazer um corte de 600 milhões das pensões a nossa prioridade foi criar 350 mil novos postos de trabalho que aumentaram as contribuições para a segurança social e alargaram por mais 22 anos a estabilidade do nosso sistema de segurança social e a estabilidade do sistema da segurança social é aquilo que garante o seu futuro porque ao contrário da visão que tinham de que havia uma luta de gerações em que há 4 anos queriam que nós optássemos entre o futuro dos nossos filhos ou à atualidade dos nossos pais aquilo que nós respondemos é que nós não vivemos numa sociedade onde uns são tratados com pés de grisalha e outros com promessas de futuro nós vivemos numa sociedade onde cada geração é solidária uma com a outra e a confiança que os meus filhos têm de que vão ter no futuro uma pensão e que portanto vale a pena descontarem do seu salário a sua contribuição para o futuro da sua pensão é verem que a sua avó tem hoje a pensão reposta ter a confiança que o pai e a mãe vão ter a pensão a que têm direito e que eles próprios lá terão quando lá chegar a sua vez também o direito a terem a sua pensão e por mais voltas que demos o maior ganho desta legislatura foi mesmo termos devolvido esta confiança aos portugueses e esta esperança de que de facto há um futuro para o nosso país e que podemos devemos e que dá razões para confiar em Portugal chegámos aqui ao fim destes 4 anos e podemos estar aqui de cabeça erguida e dizer cumprimos nós cumprimos todos os compromissos que assumimos com os portugueses cumprimos todos os compromissos que assumimos com os nossos parceiros parlamentares e cumprimos ainda todos os compromissos que assumimos com a União Europeia há 4 anos atrás muitos não acreditavam que pudéssemos cumprir aquilo que nos comprometíamos com os portugueses diziam seria bom mas não vão conseguir seria bom mas o país pode entrar numa crise financeira felizmente aqueles que nessa altura não acreditaram e muitos deles não votaram em nós hoje 4 anos depois sabem que foi verdade foi mesmo possível conseguimos mesmo conseguimos mesmo repor os salários repor as pensões eliminar a sobretaxa aumentar o mínimo de existência reduzir mil milhões de euros de pagamento anual dos portugueses em sede de IRS conseguimos fazer dois aumentos extraordinários de pensões mais baixas conseguimos repor os aumentos anuais das pensões com a normalidade conseguimos evitar o corte dos 600 milhões de euros das pensões que estavam a pagar menos conseguimos ter mais 11 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde que garantem que tenhamos hoje mais 700 mil consultas por ano nos Centros de Cuidados de Saúde Primários que temos mais 200 mil consultas nas unidades hospitalares que temos mais dezenas de milhares de operações que temos hoje uma melhor escola pública e conseguimos estes resultados com o déficit mais baixo da nossa democracia sim foi possível nós conseguimos e conseguimos e conseguimos porque nos preparamos para os compromissos que tínhamos que assumir olha tudo começou aliás aqui precisamente neste centro de congresso de Aveiro há 5 anos atrás nesta sala onde apresentei ao meu partido e ao país uma agenda para a década uma visão estratégica para 10 anos prosseguimos depois com a construção de um cenário macroeconómico nessa altura fomos constituir uma equipa de vários economistas coordenado por um homem pouco conhecido da opinião pública que a direita procurou ridicularizar que se chamava Mário Centeno e esse cenário macroeconómico avaliou e permitiu-nos medir que compromissos é que nós podíamos efetivamente assumir com os portugueses percebemos na altura que não poderíamos prometer tudo aquilo que desejávamos propor sabíamos que não podíamos nos comprometer com todos os sonhos que cada um de nós tinha na cabeça mas havia uma coisa que nós sabíamos é que cada palavra que disséssemos cada compromisso que assumíssemos estávamos em condições de os poder honrar nos quatro anos seguintes da governação e quando hoje podemos dizer palavra dada foi palavra honrada foi porque nos preparámos tínhamos as contas feitas tínhamos as contas certas e sabíamos o que podíamos prometer e se calhar na altura perdemos votos porque não prometemos o que muitos queriam ouvir mas tenho a certeza que esses hoje sabem que a melhor garantia que podem ter do que cada compromisso que hoje assumimos vamos mesmo cumprir é o facto de termos cumprido nos últimos quatro anos tudo aquilo que há quatro anos atrás dissemos que íamos fazer e ainda fizemos mais um bocadinho sempre que tivemos margem e capacidade força e margem de manobra para poder ir um pouco mais além é verdade nós este ano podemos assumir com os nossos idosos um compromisso que há quatro anos não podíamos assumir há quatro anos aos nossos idosos que viviam em situação de pobreza só lhes podíamos prometer repor o complemento solidário para idosos nas condições anteriores aos cortes que a direita tinha feito só lhes podíamos comprometer a repor as pensões que tinham sido cortadas hoje felizmente quatro anos depois cumpridos os compromissos que assumimos há quatro anos felizmente podemos dizer podemos ir mais além e podemos agora assumir um novo compromisso com a mesma convicção a mesma certeza a mesma responsabilidade dos compromissos que assumimos há quatro anos atrás e o que nós dizemos é o seguinte nós temos uma meta e um objetivo que é um combate de sociedade um combate de civilização que é erradicar a pobreza em Portugal e temos uma prioridade muito clara e temos uma prioridade muito clara na próxima legislatura nós vamos elevar o complemento solidário para idosos para que qualquer idoso qualquer que seja o valor da sua pensão não tenha um rendimento inferior ao limiar de pobreza e chegarmos ao fim dos próximos quatro anos sem que qualquer idoso viva a situação de pobreza em Portugal É verdade há quatro anos não podíamos assumir este compromisso e por isso não o assumimos tínhamos gostado de ter assumido mas não podíamos e este ano e este ano podemos assumi-lo e porquê que nós o podemos assumir podemos assumir porque criámos as condições económicas as condições financeiras que evitaram a vinda do diabo e que garante é que o podemos assumir sem que o diabo continue sem aparecer nos próximos quatro anos E foi assim que cumprimos todos os compromissos também com os nossos parceiros parlamentares e a dinâmica destes quatro anos a capacidade que tivemos de assegurar um crescimento económico contínuo a excelente resposta que houve na criação de emprego a excepcional gestão do nosso sistema de segurança social permitiu-nos ir mais além do que aquilo que estava não só no nosso programa mas também mais além do que estava nos próprios compromissos com os nossos parceiros parlamentares por exemplo não estava nem no nosso programa nem em nenhum dos compromissos com os nossos parceiros parlamentares uma redução dos passos sociais com a ambição com que concretizámos nesta legislatura e ao contrário do que há quatro anos todos diziam deixando o PS isolado não tivemos afinal de optar entre a Europa ou subjugarmos à austeridade agora parece fácil agora todos acham que foi fácil até natural e não custou nada mas a verdade é que há quatro anos todos nos batiam uns diziam só nos libertamos da austeridade rasgando o euro ou mesmo tendo de abandonar a União Europeia outros diziam com essa conversa de se querem libertar da austeridade vão-nos pôr fora do euro e se calhar até fora da União Europeia pois quatro anos depois nós podemos dizer estavam todos errados estamos no euro estamos na Europa e viramos a página da austeridade é claro cumprimos mas nós não somos pessoas de ficar acomodados com o que já fizemos não ficamos não estamos aqui para celebrar só o que já alcançámos ou para festejar o que já conseguimos nós estamos aqui porque queremos mesmo sabemos que é necessário que o país precisa que façamos mais e ainda melhor porque há mais e melhor para fazer é verdade que desde o princípio do século desde a nossa adesão ao euro que Portugal não conseguia crescer acima da média europeia conseguimos em 2017 em 2018 estamos a conseguir em 2019 e já todas as instituições internacionais dizem que pelo menos em 2020 e 2021 continuaremos a conseguir mas não chega perdemos muitos anos a afastarmos dos países mais desenvolvidos da Europa estes três anos não podem ter sido exceção à regra estes três anos têm de ter sido pelo menos os primeiros três anos de uma década de crescimento sustentável continuado e permanente para nos aproximarmos dos países mais desenvolvidos é verdade que hoje temos mais emprego taxa de desemprego está praticamente a metade da que estava quando iniciámos a governação e bastante abaixo do que a direita disse que estaria se fossem eles a governar mas nós sabemos bem que ainda há muitas pessoas que estão no desemprego sabemos sobretudo que para além de combater o desemprego temos de combater a precariedade no trabalho temos de devolver dignidade ao trabalho e temos que assegurar salários dignos e justos para quem trabalha sabemos 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 bem sabemos bem que o salário mínimo já subiu 20% nestes últimos quatro anos mas sabemos que o nosso salário mínimo ainda é baixo que o nosso salário médio ainda é baixo que os nossos salários são baixos e que temos que continuar a ativos e a trabalhar para termos uma economia mais produtiva mais competitiva que nos permita ter melhores salários e melhores rendimentos para todas e para todos os portugueses sim o país está hoje com menor desigualdade houve 180 mil famílias que saíram da situação de pobreza 280 mil que se libertaram da situação de privação material severa sabemos que desde que são medidos os índices de desigualdade nunca foram tão estreitos mas sabemos que as desigualdades ainda são enormes em Portugal que ainda há milhares de famílias que estão na situação de pobreza que há muitas que vivem muitas privações e portanto o nosso combate não acabou e a prioridade que definimos de erradicar a pobreza entre os idosos é o compromisso e a batalha que vamos prosseguir dando também prioridade a erradicar a pobreza na infância porque se não erradicarmos a pobreza das crianças de hoje estamos a criar uma nova geração de pobreza no futuro e a pobreza tem de ser eliminada do futuro do nosso país e é por isso que estamos aqui é por isso que estamos aqui porque sabemos que é necessário e porque queremos fazer ainda mais e ainda melhor mas para o conseguirmos fazer é fundamental dar força ao PS reforçar o Partido Socialista para que o Partido Socialista possa continuar a ser o garante do equilíbrio da responsabilidade do bom senso da capacidade de algo de concertação que nos permitiu ao longo destes quatro anos manter a estabilidade política mas ao mesmo tempo manter os equilíbrios que eram fundamentais ou alguém acredita que sem o PS tinha sido possível simultaneamente romper com a austeridade e recuperar a credibilidade internacional do nosso país alguém acredita que sem o PS teria sido possível simultaneamente tratar da reposição de rendimentos e garantir a confiança no investimento que gerou riqueza e gerou pós-trabalho mas alguém acredita que sem o PS teria sido possível combater a pobreza e as desigualdades e ao mesmo tempo garantir contas certas alguém acredita que sem o PS teria sido possível garantir que avançávamos com determinação com confiança no caminho que estávamos a abrir mas com a segurança e a responsabilidade de nunca darmos um passo maior que a perna que nos fizesse tropeçar e voltar a andar para trás o povo está contigo ora para que esse equilíbrio seja possível e possamos continuar a cumprir os nossos compromissos com a União Europeia e os nossos compromissos com os portugueses é fundamental o PS ter a força e a capacidade necessária para assegurarmos este equilíbrio foi sempre assim ao longo de toda a história da vida do Partido Socialista desde que Mário Soares fundou o nosso partido e é assim e é assim que nós temos de prosseguir e para isso há algo que é fundamental de cada um de nós cada uma de nós ter consciência é que no próximo domingo é o voto de cada um que decide o que é que vai acontecer durante os próximos quatro anos em Portugal no dia das eleições não há sondagens há votos e os votos só se apura o seu resultado quando depois das urnas encerradas e contados os votos sabemos os resultados não se ponham a fazer contas com base nas sondagens porque arriscam-se a acordar no outro dia de manhã com uma surpresa muito desagradável aquilo que é absolutamente fundamental é todos se concentrarem em saber o que é que desejam para o futuro do nosso país e aquilo que eu tenho a dizer com muita simplicidade e muita humildade é o seguinte quem quer mais quatro anos de estabilidade de um governo do Partido Socialista só tem um voto no próximo domingo é votar no Partido Socialista Eu sei tenho ouvido muitas vezes na rua as pessoas dizerem as coisas mais diversas eu quero que o PS ganhe com maioria absoluta eu quero que o PS ganhe mas sem maioria absoluta eu quero que o PS ganhe para continuar a geringonça eu quero que o PS ganhe para acabar com a geringonça cada um tem os seus desejos mas felizmente todos têm uma ideia comum é votar no PS e que ganhe o PS é por isso que eu apelo a todas e a todos que nos próximos dias nos concentremos num objetivo fundamental é o objetivo de mobilizar os nossos eleitores os nossos eleitores os nossos colegas os nossos vizinhos os nossos familiares aquele que está a tomar a bica ao nosso lado aquele que sente ao nosso lado no autocarro aquele que se cruza connosco na rua mas nós temos que convencer cada uma e cada um que é fundamental no próximo domingo não ficar em casa ir mesmo à Assembleia de Voto chegar à Assembleia de Voto e pedir o boletim de voto olhar para o boletim de voto e onde vê o símbolo da mãozinha ver à frente o nome do Partido Socialista a sigla do PS um quadrado em branco e ponha lá a cruz dentro do quadrado em branco para votar no Partido Socialista Viva o PS Viva Aveiro Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal Viva Portugal É o voto de cada um de nós que decida por Portugal com os portugueses vamos fazer ainda mais e melhores PS e os portugueses Força Aveiro! Força PS! Força Portugal! Força Portugal! Força Portugal! Força Portugal!